Olá, boa noite no ar, a última edição desta terça-feira do repórter NBR. Já passam de 4 milhões os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesta tarde, o ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou as principais novidades deste ano. O Enem deste ano tem várias novidades, inclusive mais segurança, com prova identificada para cada estudante que fará o Enem em 2017 e também a aplicação da prova em dois domingos, o que dará mais tranquilidade aos jovens, menos sufoco, portanto, em um ambiente muito mais positivo para os jovens do Brasil que farão o Enem em 2017. Então, corram até sexta-feira, dia 19, o prazo está aí se encerrando e é preciso você agilizar para não deixar para o último momento. E como alertou o ministro, as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 19 de maio. E os candidatos devem pagar a taxa de inscrição até o dia 24 de maio. Para mais informações, acesse o site do Inep. E gestores de todo o país estão aqui em Brasília participando da Marcha dos Prefeitos. Nesta tarde, vários ministros participaram do encontro. O ministro Bruno Araújo, das cidades, anunciou investimentos em mobilidade e saneamento. Mais de 3 bilhões de reais. Essa foi a economia na área de saúde no primeiro ano de gestão do governo Temer. O balanço foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante a participação de encontro com prefeitos. A 20ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Os valores foram poupados com a negociação mais rígida na compra de medicamentos, com a redução dos cargos comissionados e com a revisão de contratos em áreas como informática, segurança e limpeza. Já economizamos 3 bilhões e 200, 20% nesses contratos que nós já revimos. E cada município, se agir, pode economizar muito e transformar tudo isso em mais atendimento para a saúde, que é o que nós estamos fazendo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou ainda que todo o sistema de repasse de verbas para os municípios vai ser informatizado. A ideia é aumentar a fiscalização e garantir mais rapidez e eficiência na destinação dos recursos. O ministro das cidades, Bruno Araújo, também fez um balanço desse ano de gestão. Segundo ele, após assumir a pasta com contas atrasadas e obras paradas, hoje todos os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida em andamento estão com o pagamento em dia. O ministro também anunciou dois novos programas que juntos vão disponibilizar aos municípios quase 6 bilhões de reais para obras de mobilidade e saneamento. O avançar cidades na mobilidade, na modalidade saneamento, serão 2,2 bilhões de recursos do FGTS à disposição dos municípios e 3,7 bilhões no avançar cidades na modalidade de mobilidade. Serão praticamente 6 bilhões, precisamente 5,9 bilhões de recursos à disposição para acesso dos municípios do país com taxas de juros de 6% ao ano, 4 anos de carência e 20 anos de financiamento. Já o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário, também esteve no evento e disse que desde maio do ano passado, 2,8 milhões de famílias foram retiradas do Bolsa Família por terem uma renda maior do que a permitida. Isso possibilitou que outras 2,1 milhões de famílias de baixa renda pudessem aderir ao programa. E para encerrar o repórter NBR de hoje, vamos ver uma matéria especial. A nossa repórter, Tessa Dias, mostra para a gente a importância de algumas manifestações culturais que além de contar a nossa história, geram trabalho e renda. Vamos ver. O povo pernambucano se orgulha do que faz Lembrar dos tempos atrás Faz o futuro em bom plano Do jovem ao veterano Preservam a tradição Bezerros, agreste de Pernambuco Terra de mascarados Contam que a brincadeira veio dos engenhos da cana-de-açúcar Onde senhores e escravos alforreados festejavam sem que ninguém fosse reconhecido Assustadores ou sorridentes Grandes ou pequenos A pé e até a cavalo A tradição das máscaras papangus permanece E o importante é não ser descoberto A característica principal do papangu é se esconder E dentro dessas máscaras, dessa fantasia Você começar a brincar com as pessoas Tirar a brincadeira As pessoas que você conhece E as pessoas vão tentar descobrir quem é você A curiosidade é a seguinte O não papangu vem da comida que a gente serve até hoje Desde a época mais antiga Que se serve o angu Para que as pessoas comam esse angu E fiquem fortes para brincar Aguentar a brincadeira e o calor Mais de 40 graus debaixo da máscara Robeval é artesão e confecciona Máscaras papangus de papel reciclado Uma herança de família Hoje ele tem nas encomendas A principal fonte de renda Eu aprendi com os meus avós Só que a gente foi aperfeiçoando E hoje em dia Nossa máscara tem uma característica Que é o colorido Bem forte e alegre O papangu é uma tradição centenária Mas originalmente as fantasias eram usadas no carnaval Só que Bezerros ficou tão conhecida por essa brincadeira Que os turistas vinham até aqui em outras épocas Para ver as máscaras Por isso a cidade ganhou em 2006 O memorial do papangu Que reúne as belezas dessa manifestação popular O ano todo Pernambuco é um dos berços principais Das manifestações populares do país Nas artes plásticas Na dança Na música Cultura que gera renda E desperta a atenção do governo federal Nós estamos aqui Criamos no próprio ministério Uma secretaria Da economia e da cultura O próprio IBGE começa a coletar dados de forma sistemática Até para a formação de atlas Do que significa a cultura na economia brasileira Curioso, músico, luthier Ainda criança, em Olinda Irã observava o cuidado do avô com os instrumentos musicais Aos seis anos começou a tocar percussão Incentivado pela vivência da família Nos cultos de candomblé e jurema Religiões de matriz africana Que tem o tambor como uma das principais referências Hoje é ele quem confecciona os tambores E outros instrumentos que fazem parte da cultura popular de Pernambuco Irã tem a confecção dos instrumentos como principal ocupação E a prática foi mostrando caminhos para aprimorar cada vez mais o ofício Mas para além da garantia de uma fonte de renda Irã se considera um artesão de sonhos Eu sou uma pessoa que eu faço um instrumento da forma que você imaginar Da forma que você pensar Então eu quero chegar mais próximo do seu sonho Hoje eu tenho um instrumento meu espalhado por esse mundo afora Uma história de amor com batida de tambor e pisada de samba de coco O coco trupé da cidade de Arco Verde É formado principalmente por integrantes da família de Cícero Gomes e Maria José Ele mestre do grupo Ela a figurinista Mestre Cício, como é conhecido na cidade do sertão É um dos precursores dessa manifestação típica da região Quando eu nasci, praticamente eu já nasci dentro de uma roda de coco Dentro de uma brincadeira de coco Então eu me criei nessa legenda, nesse rito, nessa coisa Então hoje para mim o coco é tudo Hoje o coco é meu viver Hoje eu vivo do coco praticamente Maria José aprendeu a gostar do coco E hoje cria e costura os figurinos do coco trupé Quando dá tempo ainda atende outras encomendas Os integrantes do grupo tem desconto Mas uma coisa é certa Quem decide o modelo é ela A ar dos homens é sempre, é calça e camisa Mas da gente mulher, eu invento tudo quanto é de modelo Na roda que Cício canta, Maria é dançadeira O coco trupé da família Gomes já tem oito anos O seu Cícero e a dona Maria tem quatro filhos, nove netos e uma bisneta Todo mundo dança coco A tradição é passada de geração em geração E não demora a começar A Maria Eloísa só tem um ano e já aprendeu E nós ficamos por aqui Uma boa noite para você E continue com a gente aqui na NBR A TV do Governo Federal 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 A TV do Governo Federal